E aí, DJ NWT? Só conteúdo original, caralho! Esse é o NZL, do Mojo pro Mundo, caralho! É o NZL, porra! Porra! E aí, DJ, esse é o MPC da Três, caralho! A partir de a porta, ouça God, vai começar! No fim de semana, tu tá com as amigas E se junta depois da escola pra vir pro baile por dia um Jedi Do jeitinho que essas minas gostam, é um Jedi Que comanda a putaria, se entra na treta, tu toma piroca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela tá traficando, falou papá sumpano Piranha abre as pernas que eu vou chegar penetrando Piranha abre as pernas que eu vou chegar penetrando Piranha abre as pernas que eu vou chegar penetrando